mais um vídeo de unboxing agora do iphone 6 de 16 giga o space grey vamos abrir essa caixa aqui esse aqui foi comprado lá fora e é o da minha esposa é o 6 plus tá aí muito mais leve do que o 6 plus, nossa tem comparação peso space grey detalhe da câmera esse também não vem o paradinho para abrir o slot do chip adesivo e um manualzinho cheio na caixa a gente tem os airpods muito bom carregador padrão americano e o cabo light olá é isso aí pessoal esse é mais um vídeo unboxing bem rápido aí depois a gente vai fazer um review dos dois iphone abraço o o o o o o e o o o